Estamos aí finalizando Vamos colocar aqui O fio aqui Conforme vocês podem ver Vai ter alinhamento Bonitinho aqui Vamos agora Assentar do lado de lá novamente Pra poder ficar tudo certinho Certo? Madeira no nível é a primeira Primeira no nível aqui E a última lá no nível Certo? É a última no nível Aí esticou o fio Aí fica show de bola Certo gente? Beleza? Assim que alinha as vigas Certo? Beleza? Do fundo no nível A da frente aqui no nível Esticou a linha vai sair tudo no nível certinho Ela tem umas torturinhas na viga Mas aí não tem como resolver Alguma coisinha mesmo Fica torto Não tem jeito